Na verdade, logo que eu saí do Itaú, comecei a pensar o que fazer da vida. Eu sabia que eu queria empreender, mas não tinha a menor ideia do que fazer. Então, a primeira coisa que fiz foi alugar um escritório, pra já me colocar uma pressão de custo, pra eu ter despesa, pra ter que ser forçado a gerar receita. Porque ficar em casa ia, sei lá, talvez ia demorar muito mais pra tomar as iniciativas. Então, eu mesmo me forcei a ter pressão pra realizar. Apareceram vários projetos, desde montar uma seguradora de saúde no zero, até um processo de biotecnologia, coisas ligadas à navegação, vários projetos. Mas eu parei pra pensar que eu não entendia muito dessas coisas, então era muito melhor eu ficar em algo que seria mais próximo do que eu já tinha feito. É minimizar o meu risco. Como eu sou um executivo da área financeira, principalmente de seguros, a coisa que mais você quer tentar é minimizar risco. Então, eu precisava minimizar o meu próprio risco. Fiquei num projeto de montar uma seguradora de saúde do zero durante um ano. A Minuto Seguros não nasceu logo de cara e esse projeto não deu certo. A gente quase fez um negócio gigante com uma empresa de capital aberto, que ia entrar de sócia, ia entrar também um grande corretor de seguro de saúde, mas no fim esses grandes sócios se desentenderam. Eu ia ser o CEO dessa operação, ganhar uma participação societária, não queria só ser executivo, mas não deu certo. Todo mundo acha que a gente ia sair, montar as Minuto Seguros e iria ótimo. Não, não foi isso. Comi muita grama até isso acontecer. Depois de ter tido esse fracasso, eu não sabia mais o que fazer, pô, de novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu fui almoçar com um dos meus irmãos. E durante o almoço ele falou, pô, te convidei pra almoçar porque eu preciso vender minha corretora de seguros, eu gosto mais de tecnologia, eu tenho uma software house, então eu não sei o que eu faço com essa corretora, mas acho que eu vou vender, juntar o capital, investir na software house. Você me ajuda a vender essa corretora? Você conhece todo mundo do mercado? Daí naquela hora acenderam todas as luzinhas, eu falei, pô, tá aí o negócio. Por que eu não peço em R$ 100? Você monta uma corretora. Uma seguradora precisa de um capital brutal, sei lá, você precisa de R$ 100 milhões de reserva pra operar alguns ramos no Brasil todo, e ele falou, pô, R$ 100 milhões é um dinheiro infinito? Mas uma corretora de seguros não precisa de tudo isso. Daí eu falei pro meu irmão, quanto você quer pra essa corretora? Ele falou, ah, eu quero tanto. Eu falei, sem brincadeira, eu tirei o talão de cheque, preenchi, ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô comprando a tua empresa. Ele falou, como assim? Você tá resolvendo o meu problema. Eu falei, você tá resolvendo o meu. Saí de lá e falei, bom, agora eu já tenho um problema pra resolver. E com a corretora eu pensei, bom, e é lá, como é que eu posiciono uma corretora de seguros sabendo que tem 100 mil corretores no Brasil? Fiz alguns estudos e cheguei à conclusão que não tinha ninguém trabalhando bem na internet. Então, no final de 2010, começo de 2011, não tinha nenhuma corretora com posicionamento de venda online. Eu falei, caramba, essa é uma oportunidade única na vida. E resolvi mergulhar nisso e começar efetivamente do zero no escritóriozinho, sem nada, e aí o processo todo teve seu curso.